É noite, louco, sossego, passa a buga! Ela vem aí! Atração F-205 de estremece, truque! Com a sua mais nova estrutura de som e iluminação de Imperatriz Maranhão, Bratão Brasil! Com a sua mais nova estrutura de som! Com o seu! Vê nação, vê nação, vê nação, inscrito? B.J., inscrito? B.J., inscrito? B-B-B-B-B-B-J Ela tá chegando Ela tá chegando Prepara pra dançar Noite louco, o som tá chegando Pra Tintuba É dia 23 de dezembro No Esquina 10 Calorina Maranhão pra todo o Brasil Reúna o seu som Se o seu som é bom Vai lá, pai E no comunozinho, DJ Piteado DJ Igor Soares DJ Rosa Douglas Ferrari DJ Alessandro Revolution DJ Siron E vários DJs convidados Alô, Nordinha, Absoluti Alô, Nordinha, Absoluti Olha a pequena Tá tudo em dia! Insane de AMC, assiste o Brasil! Ha, 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 a dupla show! Faz isso não, Insane! Noite! Noite!